E internamente o Flamengo já definiu o modelo de contratação, enquanto o Zenit já prepara a resposta para Mengão sobre o Claudinho. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã deste sabadão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor, mas antes de qualquer coisa eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Olha, é muito importante para o nosso trabalho, também é muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Então, se você não é inscrito, clica nesse botão escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e todo mundo que já é inscrito, eu peço aqui humildemente, já deixa o like porque é muito importante para a gente, tá? Não é inscrito, se inscreve, já é inscrito, deixa o likezão aí porque vai ajudar. Vou começar o vídeo aqui falando de uma nova opção para o Flamengo no mercado. Trata-se de William, jogador que estava no Corinthians e foi para o Fulham na Inglaterra, já decidiu que não vai permanecer na equipe inglesa. E o seu empresário está procurando um novo clube para o jogador. O jogador está livre no mercado. Nesse presente momento não existe nenhuma negociação entre o jogador e o Flamengo. Mas eu queria trazer para você aqui, torcedor rubro-negro. Você traria o William para o Mengão como uma oportunidade? O jogador está sem contrato, viria de graça. Você contrataria o William para o Flamengo? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando sempre que o seu comentário, ele é muito importante para nós. Mudando de assunto, falar do jogo de hoje. Porque logo mais tem Flamengo e Fortaleza no Maracanã, às seis e meia da noite. Um jogo que pode valer seis pontos para o Flamengo. Isso porque o Flamengo tem 22 pontos, o Fortaleza tem 20. O Flamengo precisa vencer esse jogo para se manter ali no G4. O Flamengo hoje é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. E é muito importante nessa partida a vitória para o Flamengo para se manter na parte de cima da tabela. E dependendo do resultado do jogo do Grêmio, pode até chegar hoje a vice-liderança. Vale lembrar que o Flamengo está brigando pelos três títulos. Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E com esses reforços chegando, o Flamengo tem total condições de chegar nesses três campeonatos. Esses reforços todos chegando, o Flamengo vai ter totais condições de brigar aí nessas três frentes. Principalmente no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato mais longo. Que é um campeonato que você não pode dar mole, que você não pode marcar bobeira. Bom, vamos mudar de assunto aqui e falar agora sobre Pedro. Porque a informação que chega é a seguinte. Que tem clubes da Premier League e clubes da Arábia que estão fazendo constantes sondagens ao Pedro. Já sondaram com o agente do jogador e já começam a sondar com o Flamengo. O que está acontecendo, galera? A situação é essa aqui. Os clubes estão sondando e por que não ofereceram uma proposta ainda? Porque a janela de transferência está fechada. Abre na próxima segunda-feira. Sendo assim, o Flamengo já se prepara para não perder o Pedro. Vale lembrar que o Pedro tem uma multa de 100 milhões de euros. Não é uma multa barata. E o Pedro está muito bem adaptado ao Flamengo. Então, qual é a ideia do Flamengo? É manter o Pedro, mesmo que as propostas cheguem. Mesmo que cheguem muitas propostas, a ideia é manter o Pedro no Mengão. Essa é a ideia inicial do Flamengo. Não é aceitar nenhuma das propostas. Agora, se a Arábia vier aí com uma proposta que seja coisa da Arábia, assim, de outro mundo, e o jogador também quiser sair, o Flamengo não vai poder fazer muita coisa. Mas a ideia do Flamengo é não vender o Pedro. A ideia do Flamengo, se for vender jogador agora, nessa janela de transferência, é vender os garotos da base. O Gonçalves, o Cunha, o Matheus Gonçalves ou o Matheus Cunha ou o Vitor Hugo, garotos aí que estão se destacando, que sairiam aí por uma bagatela alta, por um valor muito alto. O Pedro, a diretoria, tem a ideia de manter ele no elenco. Agora é aguardar para ver qual vai ser a movimentação do mercado, para ver como é que o mercado se comporta frente ao Flamengo. Bom, mudando de assunto, falar agora sobre Claudinho, antes de falar de uma outra contratação que já foi definida internamente, é que o Zenit já decidiu que para sentar na mesa com o Flamengo, a conversa vai começar em 18 milhões de euros. Eu já tinha falado, o Flamengo vai oferecer 12, e o Zenit vai pedir um pouco mais. O Zenit pagou 15 ao Ed Bull Bragantino. E para sentar na mesa e começar a conversar, eles vão pedir 18 milhões de euros, o que daria hoje na casa dos 90 milhões de reais. A contratação do Claudinho é bem vista dentro do Flamengo, mas todo mundo dentro do Flamengo sabe da dificuldade que vai ser para contratar esse jogador. Todo mundo dentro do Flamengo está ciente que não vai ser fácil contratar esse atleta. Por quê? É um atleta que está em alta no Zenit, é um atleta que é importante para o Zenit, e é um atleta que o Zenit não tem interesse nenhum em negociá-lo. É um atleta que o Zenit, particularmente, não quer negociar. Pelo contrário, o Zenit quer valorizar e quer manter ele por lá. É claro, o jogador chegar, fizer uma pressão, falar que quer sair, que a situação lá está complicada, e tal, e tal, e tal, o Zenit vai até negociar. Mas para sentar na mesa, eles começam a conversa em 18 milhões de euros, em 18, não, desculpa, é, 18 milhões de euros, o que daria hoje aí, 18 vezes 6, algo na casa de 90, mais 100 milhões de reais. 18 vezes 5, é 90, 18 vezes 6, 108 milhões de reais. Então, assim, não é barato, não é um jogador barato, é um jogador caro, que vai sair acima de 100 milhões de reais, caso o Flamengo queira comprar. É claro, o Flamengo pode comprar, comprar de forma parcelada, talvez envolver algum outro jogador nessa negociação, tem muitas coisas que o Flamengo pode fazer, mas não é uma negociação fácil para o Flamengo. A gente sempre falou do interesse, mas nunca falou da facilidade. Apesar do Claudinho já ter dito sim ao Flamengo, apesar de estar tudo alinhavado entre o jogador e o clube, agora tem que ir lá no Zenit e convencer os caras a vender o atleta. Bom, mudar de assunto, falar de contratação definida, porque internamente também o Flamengo já definiu o modelo de contratação de Lucas Veríssimo, zagueiro que está no Benfica e quer retornar ao futebol brasileiro. A ideia do Flamengo com o Lucas Veríssimo é a mesma de Pedro e Gabigol. Lembra, o Flamengo foi na Inter de Milão, pegou o Gabigol emprestado por um ano e no término do empréstimo de um ano, o Flamengo exerceu a compra. A mesma coisa que o Flamengo fez com o Pedro. Foi lá na Fiorentina, pegou o Pedro emprestado e só depois do término do empréstimo que contratou o Pedro em definitivo. Essa é a ideia, essa é a definição do modelo de contrato do Flamengo com o Lucas Veríssimo, zagueiro que atua no Benfica de Portugal e que também interessa ao Flamengo. Mas para vir para o Flamengo, o Flamengo já estabeleceu que vai ser desse jeito, que vai ser dessa forma. O clube não tem condição de chegar nessa janela e comprar o jogador, até porque vai gastar com o Meia, tem a situação do Dela Cruz que ainda pode vir mesmo com o Claudinho Veno, vindo, tem outras situações acontecendo. Então assim, o Flamengo já decidiu, não vai comprar o Veríssimo agora. A ideia do Flamengo é pega emprestado e aí se o jogador vai ficar aqui com a gente, quando acabar o empréstimo, o Flamengo chega lá e compra. Mas e aí, Flazueiro, se o Benfica só quiser vender, o Flamengo vai desistir? Também o Flamengo pode ser que não desista. O Flamengo faça o quê? Não vamos desistir, vamos pagar de forma parcelada. Vamos parcelar para frente. Paga a primeira daqui a seis meses, daqui a sete meses, e aí as negociações vão correndo. Vocês sabem como é que o futebol funciona. Vocês sabem como é que as coisas funcionam. É tudo conversado, é tudo negociado, é tudo parceladinho, bonitinho. Flazueiro, e quando é que o Alain chega? A qualquer momento. O Flamengo, ontem, o Atlético Mineiro, já assinou os documentos, o Flamengo deve fazer aí o anúncio oficial, e aí a qualquer momento, o Alain deve estar chegando no Rio de Janeiro. Já estou em contato aqui com o pessoal que trabalha com ele, para poder saber o horário direitinho, para saber tudo certinho, e é claro, manter vocês, como sempre, muito bem informados. Está certo? Bom, galera, eu vou ficando por aqui, lembrando que hoje, a partir de quatro e meia da tarde, eu vou estar ao vivo na transmissão 100% rubro-negra da Flamengo e Fortaleza. Presta atenção, quatro e meia da tarde, ao vivo, Flamengo e Fortaleza, transmissão 100% rubro-negra, do jogo Flamengo e Fortaleza, no Maracanã, como eu disse no começo do vídeo, um jogo muito importante para o Flamengo, um jogo aí considerado de seis pontos, para o Mengão. Está certo? Muito obrigado por tudo, se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Valeu, galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis. Valeu, galera, tamo junto, muito obrigado.